Fala galera, fiquem falando, eu tô junto com o Gustavo, meu amigo Gustavo aqui E aí pessoal, hoje nós estamos aqui fazendo um vídeo e eu não estou aparecendo porque eu tô filmando o meu amigo Pedro Mas gente, sabe o que é isso? Vídeo de? O que é isso? É uma prévia do nosso Cara, quantas prévias você já fez? Bom, né? Sabe por quê? Ele tá falando isso aí dos 5 anos atrás dessas prévias aí Sabe por quê? É porque, sabe, a gente tá filmando muito, tá dando muito erro, sabe? É pessoal, porque é muito azar Porque o senhor, o pai dele, acaba a bateria Da mãe dele a bateria, tá acabando E o dele tá carregando Assim não dá É E o dele tá carregando lá na sala E na sala, cara Não dá Não dá pra filmar Porque aqui tem mais opções Aham Pois é, pessoal Aqui, olha Cheia todas as torres de regeneração Da Inder Dragon Bom, gente No canal Coisas Geeks Teremos Teremos novidades Que eu vou revelar No nosso próximo vídeo Que ainda vai sair hoje Como, né? Não vou poder dar nenhum spoiler Só vou dar um spoiler assim Vocês vão amar Vocês vão amar Vocês vão dar Sabe Tanto Vocês vão, sabe Dar tanto like Que vocês vão ficar, ó Piradinhos No próximo vídeo Posso dar só um spoilerzinho Esse spoilerzinho é Que nós teremos Não posso dar Não vou falar Não vou falar É Vou deixar pro próximo vídeo Pessoal Vai ser uma surpresa, cara É Essa é a maior surpresa É muito raro Pessoal Eu Vocês não vão acreditar Eu vou criar um canal Quem vai criar pra mim? Pedro O Caquinha Claro que sim Ó Só toma Tá Eipa Peraí Olha essa torre aqui Acaba o vídeo Acaba o vídeo Deu dois, três Tá bom Canal Coisas Falou Deixa o like Deixa o like Pessoal Canal Coisas Que Um anúncio Pro seu anúncio